Diego Estourado, cantando em ritmo de seresta ao vivo Alô Zé Spotiguar, sou seu fã 5 da manhã de amanhecer, na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro, já tá tudo rodando e o dobro é o lado de pé Procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que não vai atender Eu dou na vaquejada, mas com a mente dela, alô meu cumpade Alfredo, cortino Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei, quando tocou uma seresta eu chorei Chorei, 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 saudade da minha morena eu chorei 5 da manhã de amanhecer, na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro, já tá tudo rodando e eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que não vai atender Eu dou na vaquejada, mas com a mente dela, ô baqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei, saudade da minha morena eu chorei E o telefone é 859-9424-7016 Obrigado pela força Minha jurada ao vivo, alô Simone Mendes Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que se sente igual no semente da minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso eu choro no rosto Você vem aqui e me acostuma é gato E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender, pra falar não vou Eu preciso aprender, pra falar não vou Eu preciso aprender, pra falar não vou Pra esse seguro gostoso Alô meu compadre Charles Melo Obrigado pela força, querido O que se sente igual no semente da minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso eu choro no rosto Com um sorriso eu choro no rosto Você vem aqui e me acostuma é gato E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender, pra falar não vou Pra esse seguro gostoso Agora é pra lascar Biel Estourado cantando César Potiguar Ao vivo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vira relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se o beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga os Diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esgueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Saque clavações Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida mulher Decida se vai embora Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quando Ainda te amo Obrigado meu maestro Alô meu cumpadre Xande Avião É meu fã Xande Avião é meu fã Ele é a mãe dele Dona Dorinha Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar Eu oro de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa a vida relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me fazem dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Dá um renovelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu E dentro desta casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodados é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida mulher Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Decida Já teve gente que se acabou em cachaça agora Eita Você precisa usar colírio Pra perceber o quanto Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que tenho é quase nada Mas tem o som como um abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Não a balhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo E aqui é pequeno mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras doites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo É o melhor da seresta Ao vivo Obrigado pela força Zaque gravações Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas com ele eu me arrumo Eu me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior é você Eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Pirolando na vida parei em você E essa aqui é uma homenagem ao nosso querido Zezio Potiguar Ao vivo Nossa gravadora Gema gravando tudo Falou meu cumpade Alfredo Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas com ele eu me arrumo Eu me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior é você Eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Pirolando na vida parei em você Essa aqui vai para todos os apaixonados de plantão Fiel estourado em ritmo de seresta Cantando Zezio Potiguar e seus sucessos Ao vivo Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei no meu jardim Em pleno deserto Toda vez que eu tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Uma canção Já não posso mais controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que eu tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Seu amor não vai ser meu Mesmo assim eu te amo Não sei se é certo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que eu tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar no seu nome Abre todo meu coração Eu quero mostrar como é grande A minha paixão Já não mais sei o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Numa canção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Numa canção Pra tocar seu coração Pra tocar seu coração Isso é Josipar Você não tomou a sua decisão Não resolveu com o seu coração Vou te ajudar Vou te ajudar a decidir Entre eu e ela Entre eu e ela Entre eu e ela Eu respondo com mim Vem me dar um beijo Satisfaz nossos desejos Sinta meu corpo inteiro Suado, colado, gostoso no seu Fica com ela Fica com ela Casa com ela Mas não me abandona Me ama Na cama Fica com ela Casa com ela Mas não me abandona Me ama Na cama A aliança é dela Mas o seu libido Tem compromisso comigo Josipar Vem me dar um beijo Satisfaz nossos desejos Sinta meu corpo inteiro Suado, colado, gostoso no seu Sinta minha alma Fica com ela Fica com ela Casa com ela Mas não me abandona Me ama Na cama Fica com ela Casa com ela Mas não me abandona Me ama Na cama Fica com ela, casa com ela, mas não me abandona Me ama na cama Fica com ela, casa com ela, mas não me abandona Me ama na cama